Nesta terça-feira, o secretário municipal de educação, Paul Dernay Avelino, convocou a imprensa para justificar atos da sua atual gestão e de gestões anteriores. A nossa gestão, ela tem se pautado pela eficiência, pela otimização dos recursos públicos e também dentro da boa técnica. O secretário questionou a apuração e veiculação de fatos relacionados à sua gestão pelo Grupo Diário de Comunicação. Vale destacar que a representação ingressada no Tribunal de Contas do Estado, de número 11.870, barra 2021, contesta a suspensão da licitação de autoria da Secretaria-Geral de Controle Externo do próprio tribunal, um órgão independente e com total autonomia para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. A representação foi admitida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello, e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. A representação ingressada pela Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE aponta irregularidade na suspensão do contrato da SEMED para implantação de um regime especial de aulas não presenciais no sistema de ensino, com medidas preventivas à disseminação da Covid-19. O atual secretário de Educação, Paul Derney Avelino, está na mira do Tribunal de Justiça do Amazonas, desde 2018, com processo em tramitação pela compra de revistas em quadrinhos, com valor até sete vezes maior do que o praticado no mercado. A ação é de autoria do Ministério Público do Amazonas, que identificou a comprovação de sobrepreço na aquisição dos gibis e pede a total devolução aos cofres públicos do montante superfaturado. Eu recebi uma denúncia na época de uma vereadora do PT na Câmara de Vereadores e essa denúncia rodou, rodou e ainda está rodando, sobre superfaturamento. O processo de número 060049-40.2018.804.0001 do Ministério Público do Estado do Amazonas ingressou com pedido de ação civil por ato de improbidade administrativa, com pedido de ressarcimento ao erário contra Paul Derney Avelino. Em 2018, na época, o ex-secretário estava sendo investigado por ter realizado um contrato entre a SEMED e a Cone Sul Plus Comercial e Logística Ilimitada, empresa do Rio de Janeiro que forneceu, no ano de 2013, mais de 112 mil revistinhas pelo preço unitário de R$ 31,36 a unidade. A apuração e veiculação dos fatos pelo Grupo Diário de Comunicação sobre a conduta do secretário Paul Derney Avelino, na SEMED, remete a suspeitas de irregularidade levantadas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de Contas do Amazonas. O Grupo Diário de Comunicação, ao veicular as matérias, cumpre o papel de uma matéria jornalística. Ao apontar para a sociedade a boa aplicação dos recursos públicos, todas as matérias são fundamentadas nas ações dos órgãos de controle que, junto à imprensa e à própria sociedade, querem a transparência dos atos dos gestores públicos. Os fatos noticiados servem igualmente para que a alta administração da Prefeitura de Manaus tome conhecimento do que ocorre em toda a sua estrutura, para, assim, continuar à frente de forma eficiente à máquina pública. Ao veicular os fatos, o Grupo Diário de Comunicação mostra o verdadeiro papel da imprensa, que é servir aos governados e não aos governantes. As acusações afirmadas de ataques da imprensa ao secretário não foram criadas pela mídia, e sim pelos órgãos de fiscalização do Estado do Amazonas.